Olá meus amiguinhos! Mua! Tudo bem com vocês meus amores? Olha que coisa linda que a gente tem para abrir hoje! Uhul! Olha que brinquedão! Ai que legal gente! Vocês me ajudam? Então vamos lá! Uau! Olha isso que a Tia Cris encontrou! Gente é um brinquedo antigo, maravilhoso! Uau! Que gracinha! Vocês sabem que eu sempre fico procurando brinquedos diferentes para mostrar para vocês né? Nossa gente! É muito bonito esse carrinho! Eu estou apaixonada! Que legal! Vamos tirar o carrinho! Olha só que enorme gente! Tem a parte da frente, aqui estrelinhas, nós vamos ver tudo o que ele faz! Ah! Aqui é o assento do menininho e o assento do cachorrinho! Aqui dá para levar coisinhas! Uhul! Uau! Que brinquedo incrível pessoal! Que design lindo que tem esse carro! É um dos carros mais lindos que eu tenho na minha coleção hein? Nossa! Amei! Aqui atrás tem alguma coisa também! Vamos destacar! Vamos pegar o menininho e o cachorrinho! Vamos tirar o menininho que é uma gracinha! Olha que lindo gente! Olha o bonézinho dele! Chico! Ai que gracinha! Olha! 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 E o cachorrinho! Olha que fofura de cachorrinho pessoal! Muito lindo gente! Para encaixar aqui ó! Ai que amor! Lá atrás parece que tem... Deixa eu ver o que são isso aqui! São chaves? Isso que são aqui! E também é para encaixar! Vou tirar a caixa e vou colocar o carrinho lá para a gente testar! Olha que gracinha! Eu já sei que é gente! Aqui nas pontinhas dessas chavinhas tem os formatos! Então é para a criança brincar! Por exemplo ó! Aqui é quadradinho! Daí coloca o que é quadradinho! Encaixa direitinho! Aí de certo faz alguma coisa! Depois eu vou colocar a pilha e a gente vai testar! Tá bom? Olha que fofura! A pilha está aqui! E a gente vai colocar a pilha no carrinho! Nossa! Parece que ele é incrível esse carrinho! Em todo lugar tem um lugarzinho para encaixar as chaves! Até nas rodinhas dá para encaixar! Aqui! Na frente! Aqui no painel! Aqui deve tocar! Nossa! Ele é um carro maravilhoso! Super incrementado! Aqui vem o volume e aqui o volume alto! E aqui desliga! Então vamos trocar a pilha? Vamos lá! Gente! Olha que gracinha a caixinha de ferramenta que era do meu pai! Aqui as Philips, né? Que são essas que tem essa corzinha assim, ó! E aqui a chave de fenda normal! Nós vamos usar uma para abrir aqui! Aqui! É assim! 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 assim e assim certinho quatro pílias é oi 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 vocês sabem que eu amo mostrar presente o diferente para vocês brinquedo diferentes que você nem se você seено aqui ainda tá sendo atipado porque é assim gente brinquedo é a culpa Eles fabricam um tempo e depois não fabricam mais Então acaba aquele brinquedo, acaba aquela série, né? E aí o brinquedo vai se tornando cada vez mais raro de se encontrar Vou ligar, gente, vou ligar Ó Ah, ele precisa estar no chão Mas vamos ver as outras coisas que ele faz Depois eu vou colocar no chão Vamos ver aqui Apertei aqui Musiquinha, ó Olha quanto som Uau, tá ligando o carro Agora eu vou colocar naquele quadradinho lá O que será que é o quadradinho? Tá piscando também, ó Gasolina Tá pondo gasolina Ó Essa daqui, gente Vamos ver a do coração É que o motor não tá funcionando, ó Não tá pegando Ai, entendi E essa aqui do... E essa dessa rodinha? O que que é? Deixa eu ver É porque arrumou a roda Vamos colocar os nossos amiguinhos pra gente ver Olha, ele tá risada, ó Que gracinha E aqui, ó Apertar a buzina Olha que buzina linda Agora vamos por gasolina Vamos por gasolina no carro Ok, ele falou que já tem gasolina Agora vamos arrumar o pneu Não é essa chave É essa aqui, ó Ok, está ok E agora? Qual tá piscando? Aqui É esse lado Vamos arrumar Tá arrumando, gente Tá trocando Trocou o pneu Agora vamos colocar o cachorrinho aqui Olha o cachorrinho latindo Que fofo De novo Que lindo Que gracinha Ó, agora eu vou guardar Cachorrinho bagunceiro As musiquinhas Agora vou guardar as chaves Pra eles poderem ir passear Não é? Vamos ligar o carrinho agora É com essa chave aqui, não é? A estrelinha O cachorrinho tá contente Então vamos passear A estrelinha A estrelinha A estrelinha Gente, eu vou colocar o carrinho no chão E ele vai andar Vocês vão ver que lindo Só um pouquinho E esse carrinho é assim Quando ele vai funcionar Tem que estar tudo em ordem Senão ele para Vou colocar Ele vai buscar o cachorrinho lá Tá vendo? O cachorrinho vai ficar lá E ele vai vir daqui e vai buscar o cachorrinho Então a gente vai ligar o carrinho E ele vai lá buscar o cachorrinho Então vamos ver O cachorrinho vai subir Agora vamos virar Isso aí é o latido do cachorrinho Olha que gracinha Vai carrinho, vai Aconteceu algum problema O que será? Vamos olhar o motor O motor está piscando Pode ser o motor A chave do motor A chave do motor é o coração Ok, arrumou Vai continuar Vamos ligar o carro Vai continuar É isso aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.